Tá viralizando muito na internet essa fantasia aqui de tartaruga Uma pena que deve ser muito cara custar os olhos da cara pra ter uma dessa daqui em casa Hehe, comprei Como diria o sábio, parceladinha a gente compra até a lua Sei que isso daqui é vermelho e tem coraçõezinhos na embalagem Mas confia que aqui dentro tem uma tartaruga gigante Já peguei minha tesourinha sem ponta e bora abrir Com vocês a nossa tartaruga gigante Tá com uma cara de ser aquelas pelúcia de vídeo que os caras jogam assim no chão e faz Vai lá aí É impressionante, essa casca de tartaruga tá meio troncha É real uma casca de tartaruga, olha aí tem até o rabinho Como eu não sou bobo nem nada Eu vou perder tempo e já vou vestir logo isso daqui Fala se essa daqui não é a melhor fantasia que você pode ter Tô me sentindo pique da tartaruginha do cumbá Caraca, cadê meu rabinho? Ah, vou dar uma invernadinha aqui, ó Mas dá hora a fantasia, só vou precisar fazer uma dietinha aqui